Antes de tudo, eu não tô recebendo nem um real de publicidade do Hotel Urbano pra falar sobre isso, ok? Só estou falando que eu reuni um dossiê de coisas pra ajudar as pessoas que assim como eu estão com vontade de viajar pra Disney por 1999 Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre uma coisa que está bombando na internet que é sobre o hotel e passagem, o pacote de viagem do Hotel Urbano por 999 para Disney Se você não me segue no Instagram, meu Instagram é Andressa Shaban e eu tenho um Instagram específico de viagem chamado Shaban Viaja Lá eu coloco todas as minhas dicas de viagem de todos os lugares do mundo que eu já viajei com dicas, atrações, os valores das coisas Eu deixo tudo bem explicadinho pra vocês lá no Shaban Viaja E no Andressa Shaban eu falo sobre lifestyle e também sobre viagem Nos dois você consegue conversar comigo se você precisar de alguma coisa Se tiver alguma dúvida e se eu puder te ajudar com alguma coisa é só me chamar lá no direct que eu respondo todo mundo Então eu fiz um post no blog sobre esse assunto e muita gente ficou interessada E eu fiz muitas pesquisas pra vir aqui falar com você Você Com vocês Então hoje eu vim aqui falar com vocês sobre esse pacote do Hotel Urbano de 999 de hotel e passagem do Hotel Urbano Eu vim contar a real tudo que eu vi e ouvi na internet com as minhas pesquisas sobre essa experiência do Hotel Urbano Vale lembrar que temos duas situações totalmente diferentes A primeira situação é que são pessoas que já viajaram com o Hotel Urbano no passado antes da crise que está acontecendo no mundo, na economia por conta do Covid-19 e que ainda vão escolher frutos, ainda vai acontecer muita coisa na economia por conta do vírus e tudo que está acontecendo Então tem esse pessoal que viajou antes disso e tem as probabilidades depois do Covid-19 Então a gente tem que colocar as duas coisas na balança e pensar bem sobre isso Algumas pessoas vieram falar comigo que eles vendem esses pacotes e no final acabam não conseguindo cumprir o preço ou botando voo de escalas muito longas, não colocando em hotéis legais e tudo mais O que eu tirei de maneira geral foi que muitas pessoas tiveram muitas experiências positivas e outras pessoas tiveram experiências muito negativas No Reclame Aqui você consegue ver No resumo da ópera, esse pacote é um pacote barato O voo não é um voo direto, provavelmente, é um voo que vai ter algumas escalas, vai ser um voo não tão bom E o hotel também não vai ser um hotel cinco estrelas, vai ser um hotel mais simples e tudo mais E o hotel urbano é um site de compras coletivas Então por isso eles conseguem fazer esse preço e tudo mais Por que que antes eles davam poucos vouchers de R$999 para a Disney e agora essa promoção está durando? Eu soube que tem investidores trabalhando nisso para as empresas de turismo não quebrarem Então eles estão permanecendo com essa promoção para ter um número de vendas maiores Não sei se isso procede, não me responsabilizo sobre essas promoções, óbvio, porque não está a ver com isso Porém eu estou querendo aqui informar para quem quer comprar a promoção É os dois lados e o que eu ouvi e o que eu pesquisei, né, porque eu fiquei interessada na promoção Futuramente o que pode acontecer é grandes empresas de turismo falirem, companhias aéreas falirem, né E tem uma demanda totalmente diferente do que já acontecia Então é um risco a se correr? Sim Mas também é uma passagem que eu acho que talvez vale a pena arriscar se você tiver muito afim de viajar para a Disney Esse pacote é vendido pelo próprio hotel urbano Eu rodei o site inteiro para saber se era de outra agência de turismo terceirizada E não, é o próprio Urbi que vende Então creio que seja mais fácil ter algum tipo de negociação se tiver um problema Porque não é uma empresa terceirizada que está usando o veículo hotel urbano para divulgar a promoção Eu senti um pouco mais de confiança quanto a isso Porque se tiver algum problema e tudo mais, você sabe a quem recorrer Eles têm um chat online 24 horas que dão suporte se você precisar de alguma ajuda Eu tentei contato várias vezes com o site, demora pra caramba, mas você consegue Então pode ser que isso seja um ponto favorável para ele E a gente tem que também entender que o mundo vai viver uma crise econômica gigantesca Principalmente o mercado de turismo Então pode ser por isso que os vouchers de Orlando de 999 estão sendo vendidos por mais tempo Porque eles estão querendo arrecadar mais dinheiro e tudo mais Vender mais porque futuramente o mercado de turismo vai sofrer um baque Já está sofrendo, mas vai sofrer mais ainda um baque muito maior Por conta do Covid-19 Então gente, esse foi o dossiê que eu reuni Pessoas falando bem e pessoas falando mal Mas muita gente com experiência positiva Muita gente mesmo Eu dei uma olhada no reclame aqui Eu recomendo quem queira comprar esse pacote Dê uma olhada no reclame aqui também Vale a pena, se você tiver alguma dúvida, você entrar no chat e falar com eles Eu fiz um post no blog também com todas as informações disso Que eu peguei na internet Vale lembrar que eu não tenho essa experiência porque eu nunca viajei com eles Eu só peguei as informações e reuni Porque eu achei uma puta oportunidade de viajar futuramente para a Disney com esse preço E eu achei bacana reunir isso para vocês Um dossiê para vocês E é isso gente, o post no blog está aqui embaixo Vou deixar o link da promoção do Aterrubando para vocês Só vocês clicarem que vocês vão ser redirecionados para o site Para saberem mais informações ou comprarem se vocês quiserem Tá bom? E eu espero que eu tenha ajudado e esclarecido alguns pontos Que eu pesquisei na internet Que tem muitas reclamações positivas E elogios também, como todas as empresas É um tiro no escuro Porque só Deus sabe o que vai acontecer com a gente A gente não sabe o que vai acontecer com nossos empregos Com a economia futuramente Porém, se você tiver muito afim de viajar E tiver com uma graninha disponível para fazer esse investimento Eu acho que vale a pena talvez arriscar Tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clique em gostei Se inscreve aqui no canal e comenta o que você achou Um beijo, até os próximos vídeos Tchau, tchau